E olha só, gente, nesse início de 2017, o quadro Transformação do Ver Mais vai contar uma história pra lá de especial. É de uma telespectadora do programa que fez um pedido muito importante. Ela queria, como todas as outras telespectadoras que se inscreveram para o quadro Transformação, recuperar a autoestima. Mas pra isso, ela precisava de algo mais, além de todas aquelas maravilhas que acontecem no salão de beleza. Quer saber o quê? Quem vai contar essa história pra gente a partir de agora é Sheila Cardoso e Marcos Gonçalves. Oi Cris, boa tarde pra você que está acompanhando o Ver Mais. A partir de agora, a gente começa a contar a história de mais uma telespectadora que foi selecionada para o quadro Transformação. Nós vamos contar uma história bem especial, com um pedido mais especial ainda. Não foi assim muito fácil a gente conseguir resolver, mas a gente conseguiu. E a partir de agora, você confere essa história emocionante. Nós estamos no bairro Cordeiros, em Itajaí, pra conhecer a Maria das Graças. Vamos lá? Sou a Sheila. E a Maria? Está aí. Está aí? Então vamos lá. A nona telespectadora do Ver Mais, a ser selecionada para o quadro Transformação, já escreveu faz um tempinho pra gente. Mas ela tinha um pedido muito especial que eu vou contar daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero apresentar a ela. Maria das Graças, tudo bem? Tudo bem. Natural da onde, Maria das Graças? Do Ceará. Do Ceará. E faz quanto tempo que tu mora aqui em Santa Catarina? Tenho 20 anos. E você mora com quem aqui? Com meu esposo, meus dois filhos e meu irmão. Quase 20 anos de casamento. Agora me conta, como que uma cearense veio parar em Santa Catarina? Pois é, né? Tentando sair daquela vida sofrida, né Sheila? Tentar uma coisa melhor, tentar construir uma família. É isso, né? Porque a vida lá no Ceará foi muito sofrida, Maria? Principalmente pra mim, né Sheila, que não fui criada por meus pais, nenhum dos dois. Nunca tive nada, nunca tive um carinho de pai, de mãe. Porque eles não tiveram a condição de ficar com a gente, né? Foram, acho que, nove, foi dez, acho que oito, nove filhos, minha irmã teve. Você foi abandonada com quanto tempo? Eu tinha três dias de vida, eu acho. Três dias de vida? Era um bebezinho. Era um bebezinho. E tu foi criada por quem? Aí, até os onze anos de idade, eu fiquei com a minha avó, uma paterna. Quando eu fiz onze anos, ela faleceu. Daí, eu fiquei com uma tia minha, até os dezoito anos. Eu era dona de casa. Dona de casa, então. Eu tinha que assumir uma responsabilidade enorme. Daí, com dezoito anos, meu irmão já morava aqui. Aí, ele sabia da minha vida lá e pegou, não deu o dinheiro, pra trazer eu pra cá, né? Daí, eu vim. Pouco tempo que eu cheguei, eu já conhecia ele, mas ele foi meu primeiro namorado e até hoje eu tô com ele. Seu marido, né? É, meu esposo. O nome dele é Antônio, né? Antônio. Ele é tudo pra mim, Sheila. Ele segura a onda, se eu não estiver trabalhando, ele é tudo. Ele é um pai maravilhoso, ele é um esposo maravilhoso. Ele é tudo, 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 tudo. E eu fiz isso porque eu tenho uma família abençoada, eu tenho uma casa abençoada. Eu sou feliz com a família que eu tenho. Eu só queria tentar... Mudar um pouco a aparência. Mudar um pouquinho a aparência, mas o resto eu sou feliz. Então a gente vai explicar agora, pra quem está nos acompanhando, o que que é isso que a Maria tá falando. Você, quando escreveu pra gente, já faz um tempo, né, Maria? Você tinha um pedido muito especial. Que pedido era esse? É porque a minha filha vai se formar agora no terceirão e ela queria muito que eu estivesse lá com ela. Eu falei pra ela, eu vou, filha. Mas eu não vou feliz, eu não queria ir assim. Eu vou por ti, eu vou. Eu faço isso por ti. É por isso que eu fiz esse pedido, Sheila. Pra mim... Mas o que que você quer em especial? Eu queria muito voltar, ter um sorriso de volta, né? Um dente bonito, uma estética bucal, alguma coisa assim, né? Porque eu não tenho. Como você nem tá vendo, não precisa nem falar. O que que aconteceu que você acabou perdendo todos os teus dentes, Maria? Isso aí, como eu falei, até os meus oito anos eu nunca sentei em uma cadeira de um dentista. Porque não me dava, a família não me deu essa oportunidade, não me levava. Mas quanto tempo que tu não tem dentes? Vai fazer dois anos que eu tirei. É, gente, a Maria fez esse pedido. E eu vou dizer pra vocês. Foi um tempo até poder te responder, né, Maria? Foi um tempinho que a gente ficou lá tentando, pensando como que a gente ia fazer. Porque, na verdade, ela queria uma transformação. Mas pra Maria poder ter essa transformação mesmo, a gente precisava dar a prótese que ela tanto sonha, pra que ela possa voltar a sorrir, pra que ela possa voltar a cuidar da saúde bucal dela. Mas, graças a Deus, Maria, o Ver Mais sempre tem pessoas abençoadas que estão junto com a gente, né? Que, com certeza, você pediu pra Deus, né? Pra que Ele te ajudasse. Eu ficava vendo o quadro todo mês e, meu Deus, será que algum dia eu vou estar ali no lugar daquelas que estão ali? Mas eu acreditei, eu tenho fé em Deus que eu ia. Porque eu sei que tem muito coração bom nesse mundo. E é porque a Maria tem fé em Deus, porque ela sabe que tem muita gente de coração bom, que a gente tá aqui hoje, porque nós conseguimos, Maria. Que bom, filha, obrigada. Fica feliz? Meu Deus. Já de imaginar que vai poder ir na formatura da tua filha? Não tem palavra. Com um sorrisão bonito na boca? Não tem palavra, filha. Não tem. Nada descreve a minha felicidade. Nada descreve. Vamos começar essa transformação? Vamos. Então tá bom. Daqui a pouco, vocês conferem qual que é o próximo passo da transformação, que a gente vai começar por devolver o sorriso da Maria das Graças. Estou aqui emocionada também, né? Até porque você viu o que a Sheila falou. Quando nós lemos o pedido da Maria das Graças, nós aqui do Vermais ficamos muito sensibilizados, porque a história dela tem mais detalhes tristes, gente, que nós, que nos fizeram escolher, né? Por isso essa transformação é muito especial e é a transformação especial de ano novo. Para a Maria das Graças poder começar 2017 com uma nova aparência, com autoestima mais elevada, né? E principalmente com mais saúde, porque além de não ter os dentes, ela tem outros problemas de saúde que ela nem sabia que ela tinha. Então começou tudo ali e ela foi descobrindo. Então daqui a pouco nós vamos ver como foi esse procedimento para recuperar a estética bocal da Maria, como ela ficou e vou te dizer, tá? Você que está em casa não pode perder porque você não viu nada ainda do que é se emocionar com essa história, tá? Não tem quem não vai se emocionar, é imperdível.